No vídeo de hoje... E voltamos para as promoções de verão, porque sim, tem mais promoções. Mentira! 5 euros. E aí, tratantes para periquita? Menina, tu vai usar isso aqui, tu vai voar? Voa, Grabuleta, voa! Cheguei chegando nas bolsinhas. Ah, que linda, meu Deus! Por acaso, combinou com o meu look. O negócio é feio. Já é feio assim, no pé fica pior ainda. 10 euros esse vestido, tua menina pode usar no batizado, primeira comunhão. Vai ficar parecendo o rapazinho e o pé aqui por 3 euros. Mas o euro tá 6 reais, né menina? Então o euro já faz diferença. Olá, hoje eu estou aqui na Primark e voltamos para as promoções de verão. Porque sim, tem mais promoções. E aí, você aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like pra me ajudar. E não fica apenas nesse vídeo, tem mais vídeos super legais aqui no meu canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Já comecei o vídeo como? Vem bananando. Primark tá cheio hoje. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo o que eu quero pra vocês, mas eu vou tentar. Hoje tá uma barulheira aqui, então tenha paciência comigo. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que primeiro eu mostro a parte feminina, depois beleza, acessórios e tudo mais. Em seguida infantil e por último masculina. E se tiver alguma coisa de papelaria e promoção de casa, eu mostro no final do vídeo. Só pelas blusas baratinhas, 2,80, mas eu não gosto dessas estampas. Acho muito... Nossa, meu curso de inglês na planete, isso que eu tô fazendo efeito. Olha, tem uma nova estampa, ok. Mas não gostei. Essas que estão na promoção, a única que eu gosto é Fox on the Code. Oh meu Deus, já tá tudo bagunçado aqui. E o que eu vou fazer? Arrumar a blusinha no lugar, né? Partinhos de 4 por 3 euros. Vou tentar mostrar as melhores promoções pra vocês, hein? Então já deixem like. Tops a 2 euros e tem de várias cores. Ah, que gracinha. Gostei. 3 euros. Achei feio. 4 euros. Vamos ver o que tá escondido aqui atrás. Qual tesouro temos aqui? 2 euros. Ai, que bonitinha. Eita, pera aí que eu não tô entendendo mais nada. Nem prestei. Ah, tá atrás. 3 euros. E várias blusinhas soltas aqui que às vezes você nem acha. Sainha. A quanto? 4 euros. Esse aqui não tem promoção. Top. Outro dia eu tava na promoção. 3 euros o top. 3 euros a sainha. Mais um top a 2 euros. Eita, que bacana. Tem até bojo. Aproveita e compra teu biquíni pra arrasar na praia. De 3... Quer dizer, de 6 por 6 euros. Não. Tô doida. De 6 por 3 euros. Tem de vários modelitos. De 14 por 7 euros. O maior. Bonitinho esse branquinho aí. Mas se eu for colocar vai parecer que eu tô pelada. O rosinha também é fofo. Calça de canelinha apertadinha. Óbvio que continua em promoção, né minha gente? Quando não tá em promoção é um milagre. Pra quem chegou agora. Calça de canelinha apertadinha. Calça skinny. Super apertadinha. Arrochadinha. 6 por 3 euros. Uns baguncinhas aqui. De 14 por 9 euros. Os vestidinhos. Ah, são fofos. Vai. Shortinhos. De 6 por 4 euros. Tem mais shortinhos aqui. 4, 5 euros. 5 euros. Eu vou usar essa aí de uma plaquinha de saldos, meu amor. 7 euros a saia. Bonita. Se tivesse de outra cor. Tá levado. E essa? Essa aqui tá 10 euros. Olha o vestidinho. Mentira. 5 euros. Então se você gosta de um vestidinho assim todo abertinho. Bem tchu-tchuca. Essa é a tua chance. Seja algo mais comportado. Tem pra você também, menina. 7 euros. Olha. Se você sente muito calor. 3 euros. 5 euros. Tá na promoção isso aqui? Tem umas coisas assim aleatórias que a gente pensa na promoção. E tá na promoção sim. Mentira. Gata, garota. 5 euros. Vai ficar bom em mim. Mas é muito longo, né? Capaz em dedo tropeçar na barra e meter a cara no chão. Poucos. Só tamanho 36. Tido bem tchu-tchuca. 20 euros. Mas fizeram tudo quanto é peça com esse tecido, né? Caraca. Um vestido, colete. Já nem sei o nome disso. 7 euros. Aproveita pra fazer o teu enxoval do inverno, tá? 7 euros. Daqui a pouco é inverno. Mais peças pro teu inverno. 7 euros. Deixa eu ver aqui. A atrasão tem preço. É o mesmo, né? Vamos ver outros. Ai, Jesus. Tá difícil. 7 euros. 10 eurinhos. Tô procurando mais promoções. Porém, tô vendo menos. Ó, só vou falar em promoção. Saldos. Ih, que baguncinha, hein? Moletone. A 7 euros. Meia estação. Meia estação. Não serve pro inverno. Mas, gente, aqui é das promoções. Tem poucas promoções. Então, que até hoje eu não entendi. Será que serve pra botar por debaixo da roupa? É pra... Ir pra academia assim? 8 euros. Imagina eu que eu sei macacone. Vai ficar legal? Acho que não, né? Tô nos pijamas. Opa, tô vendo promoção de pijama. De 5 por 4 euros. Jardinho. Ah, bonitinho, bonitinho. Cadê o top? Eu vi o top. Por aqui. Topzito? Acho que não tá em promoção, não. 4 euros. Pera, achei mais aqui. Top. A 3 euros. Nas promoções. Sainha a 7 euros. Deixa eu ver aqui atrás o valor. 5 euros. Olha o vestidinho. 10 euros. Vestido no estilo bata. 5 euros. Achei um vestido jogado. Tá na promoção. 10 euros. Acho que é filho único. Vamos ver o que tem aqui atrás. Uma saia a 10 euros. Outra saia a 5 euros. Olha, pra tu que gosta de saia. Tem mais saias aqui pra trás a 5 euros. O que seria essa peça? Que eu já nem sei. Também não tem valor, não tem nada. Uma calça a 10 euros. Mais para cá. Olha, menina. 4 euros a calça. Tu gostou? Eu não gostei. Mas se você gostou, tá aqui te esperando. Aqui mais. 15 euros. Ai, meu Deus. Entre. 5 euros a calça. Mas só tem tamanho grande. E aqui eu já mostrei, né? Pelas peças a 3 euros. Ah, peraí que eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. 7 euros. A sainha. Os shortinhos. Peraí que eu tô achando o preço. 7 euros. Que isso? Um colete? É, não tem valor promocional. E uma saia perdida a 10 euros. Ah, não. Tem mais aqui embaixo. Então, vocês vão colocar a saia junto com as irmãs dela. Pronto. Todas felizes. Vamos para a beleza. Lápis de olho. Dois lápis mais apontador a 1 euro. Cílios a 50 cêntimos. Porém, eu não gosto desses cílios. Acho super artificiais. Esse par a 1 euro. Esse par, a embalagem tá bonita. Mas o cílio continua artificial. Primer diferente, esse primer, né? Parece o cocôzinho tô saindo aí. Ai, eu tenho cada coisa a 4 euros. Primer, 4 euros. Paleta de sombras, 2 euros. Tá no bom preço. Vamos ver se é bonita. É, bonitinha. Dá pra aproveitar algumas cores. Tem outra paleta em promoção também. A 3 euros. Deixa eu ver se eu consigo abrir e tô com a mão só. Essa eu achei bem mais bonitinha. E tem pouca coisa aqui em promoção. Ai, cílios a 1 euro. É, esse aqui nem tá tão, tão artificial, né? Menina, tu vai usar isso aqui? Tu vai voar? Voa, braboleta, voa. A 2 euros. Mas parece um contorno. É em creme. Tem até esse pedindo. Acho chique. Eu queria que esse blush entrasse em promoção. Mas nunca entra. Que peste. Blush, 1 euro. Aqui temos pó banana, a 2,50. Base a 4 euros. Essa base eu já testei na minha mão. Ela é glow. E a cobertura, assim, é bem baixinha, tá? Bem baixinha mesmo. Porém, essa base aqui tem a cobertura um pouquinho mais pesada, 3 euros. Já testei? Já usei na cara? Não, botei na mão mesmo. E tem essas bases a 3 euros. Ih, se finir. Vamos procurar pra ver se tem mais coisas. Bosses a 1 euro, menina. 1 euro gloss. Aproveita, porque tem mulher que tem um gloss em cada bolsa, não é mesmo? 1 euro. Opa! 1 euro esse gloss. Será que não fica assim na boca? Então, de esmalte aí, 50 cêntimos. Mas eu não gostei das cores. Opa! Essa cor aqui é bem bonita. 1 euro esse esmalte. Caramba! Agora tenho, agora tenho. Tá com preguiça de imitar as unhas? Coloca uma postiça. Eita, olha essa aqui. 2 euros. Rose gold. 2 euros. 1 euro. Estranha. 2 euros. 1 euro. Bonitinha. 2 euros. Ah, fofa. 2 euros. Adicional. 1,20. 1,50. 1,20. Mais algumas. Custando entre 1 euro e 1,20. Tô procurando uma luz boa. Ei, criatura, tu tá gostando desse vídeo? Então, por favor, já deixa o like pra me ajudar. Compartilha esse vídeo com geral. Você quer me acompanhar se renda, cara? Assista as propagandas pra me ajudar. E bora continuar as promoções. Olha, menina. Acessório para prender o cabelinho na frente. Quando a gente tá fazendo maquiagem. Reaplicando progressiva. 1 euro. Achei barato. Isso aqui, aquele negócio que o povo da Coreia usa, gente. Acho que é, né? No cabelo, 1 euro. Sei que tu tá com a cara ressecada porque tu não hidrata a cara. 50 centímetros, ó. Bota uma vez, beijo, tchau. Rostinho hidratado. E mais pra cá também. Agora você não tem desculpa para não hidratar o seu rostinho. Tem até de flores, meu amor. 50 cêntimos. A 4 euros. Olha esse serum. 2 euros. Um serum mais iluminador. Eu nunca utilizei o retinol aqui da Primark. Será que é bom? Eu tenho o ácido hialurônico e a minha cinamida. Pode investir. Eu amei. É que é hidratante para a periquita. Meu Deus. Então tá bom. Então tá. 50 cêntimos. Até porque, né? É o corpo inteiro que tem que hidratar. Primer com proteção solar. 3 euros. Mas eu acho tão estranha essa textura. Nem tem mais. Ai. Eca. Muito estranho. Muito estranho. Aqui um leite de proteção solar. 3 euros. Nenhum... Ai meu Deus. Estou deixando os negócios caírem. Nenhum desses tem proteção VA, tá? Eita barulheira. Operador de bronzeado. Olha. 6 euros. Razão. Que simbalme. 1 euro. Caramba. Para tu remover a maquiagem. Nada de dormir com a maquiagem na tua cara. Depois que fica com a cara toda cheia de pereba, não sabe porquê. Aí ó, 1 euro o negócio pra tirar a maquiagem. Para de ser um monte de vaca. Tomar um banho e ficar cheirazinha. Gosto de limpeza 2 euros. 2 euros. Gente, aquele esfoliante que tava sem promoção não tem mais. Ainda bem que eu já comprei. Mas tem esse esfoliante aqui estranho. Imagina esfoliar e ficar toda dourada. Será? 2 euros. Achei estranho. Não quero não. Brilho. Eu não preciso de outra coisa para me fazer brilhar. Deixa eu arrumar. Lalalalala. Ai Jesus, eu sempre arrumando. Primark, eles podiam me contratar. Hidratante corporal. A 2 euros. Quero que entre em promoção. Não entra, né? Caramba, Primark. Que custa botar a coleção da Relocate em promoção? Poxa. Tô doida pra comprar esse espelho. Pena que não tá na promoção. Caramba. Agora eu vou pra parte de acessórios. Jesus amado. Cada hora a Primark tá mais cheia. Chiquinho. 2 euros. Tu gostou? Eu já comprei. Lalalalala. 3 euros. Eu já tenho o meu. E óbvio que eu comprei na promoção. Pra quem me pergunta se tem orelhinha. Tem. Nossa, que barulheira que tá isso aqui hoje. Senhor Jesus. 5 euros. Crie filha minha pra ser boiadeira. Fila, filha o que. Ai, não vou sentir tirar. Vamos ver como é que fica? Por acaso, combinou com o meu look. Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic. Usaria? Não sei. 12 euros. Mas não tá em promoção. Tem mais por aqui. 3 euros. Do Mickey. Tá na promoção? Acho que não. Deixa eu ver. Cadê? Eita, que bololô que tá essa aqui, meu Deus do céu. Cadê? 4 euros. Tá na promoção? Sim. Mais um chapéuzinho. 3 euros. 2 euros. Verdinho. 3 euros, não sou fã de verde Poucos acessórios Olha a letra P Olha, tem um N É, tudo P Gente, tem pouca gente com Letra, com inicial P 3 euros Olha aí, P de novo, 3 euros Excelente, 3 euros, tu vai andar com isso aqui É quase uma academia, menina, porque o negócio é pesado Cheguei chegando Nas bolsinhas Ah, que linda, meu Deus 6 euros Linda, lindíssima Pena que só tem duas cores, né Se tivesse preta Ou bege bem clarinho Ah, eu levava, eu levava Mas essa cor não combina com nada que eu tenho Deixa eu abrir pra ver como Realmente muito bonita Mas são duas cores Essa aqui, essa cor não me agrada E essa não combina com nada que eu tenho 10 euros Mentira que tem preta Para, eu vou levar Já vou deixar aqui comigo 10 euros Bolsa de miçanga Tem na cor preta Olha que plena Mas eu tô precisando de uma que tenha Como é que fala? Coisitas em prata Porque eu já tenho uma com coisita dourada O Primark tá lotado hoje, menina Vim pra um lugar aqui Mais reservado Só pra respirar um pouco Sabe quando tá tão, tão, tão cheio de gente Que tu não consegue respirar? Pois é Ai, eu ainda vim gravar no final de semana Nossa, essa luz tá boa, hein Um bolsinho de palha 9 euros Mas tem que ter todo um cuidado Eu não sou nada cuidadosa Pra essas coisas Tem preta também Olha essa outra Caraca, vai caber toda a bagunça Ainda tem alça 10 euros Tem umas aqui do lado Que parecem blusinha 9 euros O que que tu achou? Tem marronzinha Mas essa aqui já não parece blusinha não Essas blusas aqui já parecem 9 euros E 12 euros Vamos aos calçados Ai, que coisa feia 5 euros Outro dia eu vi a menina com a branca E outro dia uma senhora com a preta Mas fica feio O negócio é feio Já é feio assim no pé Fica pior ainda Enfim 6 euros A laranja tá feia Mas a branca tá bem bonitinha Cadê a branca aqui? Só que a branca acho que não tá na promoção não Só a preta E a laranja A chinela também é feia demais De 9 por 5 euros Socorro Deus Descei logo pelas chinelas feias Não é que é pra ir logo de uma vez Já mostrei 6 euros Tchau Limitação da Havaiana 2 eurinhos Eita, que tem umas 50 cíntimos Será que é daquele que a gente bota no pé e escorrega? Parece ser confortável Ai, eu comprei um desse Tua money Tua money 6 euros Valeu cada centavo Uh, do Stitch 6 euros 5 euros Menina Corre Que parece ser bem confortável Gostei Achei fofa Tem até com brilho Ah, essa com brilho da bonitinha Mais bonita que aquela outra chinela horrorosa Que eu acabei de mostrar Saldos Eu gosto assim Mostradinho Vamos ver quanto é que custa, né? 10 euros Olha Tua vai ficar pleníssima Mas se eu botar um salto desse, gente Eu caio de cara no chão É a realidade Cadê o valor? 5 euros Nossa Esse aqui é o que? Um tamanco? Uma sandália? Ah, estilo gladiador? É isso mesmo? Tá bom Ah, que gracinha 8 euros Parece ser confortável 6 euros Feia Já essa você vai ficar plena 8 euros Vai ficar plena não Porque parece que tá com um saco plástico no pé Não, muito obrigada Mais chinelas aqui do lado Que eu esqueci de mostrar Eu acho que essa vai assar teu pé Só acho 6 euros Que gracinha 5 euros Fofa 5 euros Um tênizinho do Mickey A 10 euros Nossa, tá lindo esse tênis, hein? Caraca Maravilhoso Tênis, coitada Tá podre Tá sujo Tem que lavar Lindo Adivinha quanto custa? 3 euros Sim, isso mesmo 3 eurinhos E tem tamanho 36 Tá? Muito lindo Tem azulzinho Coisa fofa 10 euros Isso aqui tu vai ganhar 10 metros de altura E não precisa nem malhar a perna Na academia, né? Porque vai usar um negócio desse Pra que ir pra academia? 10 euros 12 euros 6 euros Que fofo 10 eurinhos Um branquinho, né? 10 euros Mais uma 10 euros Saí dos calçados Agora vou pra parte infantil Vamos ver se tem alguma promoção Quem me acompanha já sabe Que é o Primark Que não tem tantas promoções Na sessão infantil Mas o que tem Eu mostro pra vocês Bom, não fica só nesse vídeo não Tem mais vídeos aqui no meu canal Bem legais Vlogs incríveis Pra você se divertir E conhecer lugares 10 eurinhos Tá na promoção Olha que coisa mais fofinha, gente 13 euros Ah Imagina tua princesa Uma roupinha dessa Para Ela vai arrasar 5 euros O shortinho Vem 2 E isso? 2,80 Não gosto de laranja Mas se você gosta 10 euros esse vestido Tua menina pode usar no batizado Primeira comunhão Caraca Tá muito, muito lindo Aproveita E do ladinho 8 euros Para tudo Mini Dora Meira Ai que bom Não tá na promoção não 16 euros Paguei minha língua Disse que não tinha tanta promoção E até encontrei algumas legais Agora estou na parte adolescente E eu tenho uma parecida Uma Jaqueta, casaco, sei lá Qual o nome disso 12 euros Olhei aqui pro lado E tô vendo as promoções Na sessão masculina Pera que daqui a pouco eu mostro A parte adolescente De menina não tem nada Agora vou para a parte dos Meninos Meninos Veremos Se tem algo Em promoção Opa Já achei O conjuntinho A 3 euros De shortinho E blusinha Ó Que fofora Vai ficar parecendo o rapazinho E o pack Por 3 euros Muito barato 3 euros Fofura 1 euro 12.024 Então tá bom Então tá 1 eurinho Não sei o que é isso aqui não Ah é É pra vestir a criança É Não entendi não Mas toquei 2 eurinhos A chinela O teu menino vai arrasar Nesse terninho De 15 euros Que gracinha Terninho não Blazer É terninho É o conjuntinho Por 15 euros Arrasou A calça Vamos ver se tá na promoção 7 euros Nossa Será o mais chique da festa Dá licença 10 euros Mas só o blazer 7 euros Agora vamos para os meninos maiores Agora vamos para os meninos maiores Ver se tem alguma promoção E agora nada Ó Tu vai dando uma olhada aí Pra quem sempre me pede Pra ver preço Já tô mostrando Já tô mostrando A calça Qual é o valor 16 euros Achei 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 Calção 2 euros 5 euros E é só isso Uh A luz aqui tá boa Vai dar tempo Fazer capa de vídeo Ali Agora eu vou Pra parte masculina Dos meus olhos Maiores Tá gostando do vídeo Então já sabe né Já deixa o like Pra me ajudar Vou lá pra baixo Pra começar Do fundo pra frente Pra ver Minuciosamente tudo Tô procurando As promoções Tô procurando Cadê os negócios Que eu vi em promoção 3 Por 2,80 As camisas Camisa básica Mara Acho que a XS Cabe em mim De 10 por 9 Não é grande Promoção Mas o euro Tá 6 reais Né menino Então o euro Já faz diferença Que bonitinho O tucaninho 5 por 4,50 Aí tu olha Só isso Mas gente O euro tá 6 reais 50 cinti Com já é quanto De 5 por 2 eurinhos E dá pra ver Quase O que tem por dentro Mais a 5 euros Deixa eu ver essas 5 eurinhos Também A licença Que outro dia Eu comprei um shortinho Desse para mim Super baratinho Não lembro quanto custou Ah não foi desse não Pera aí Eu me embananei Eu errei Foi Já não sei Não tem mais Foi um parecido Com este aqui Só que rosinha 5 euros 7 euros Vamos para o ladinho 5 eurinhos Ah esse aqui Tá uma gracinha Pena que é Converte 3 euros E foi esse valor Que eu paguei mesmo Acho que foi 3 euros Vamos ver aqui Do lado Aqui Foi desse shortinho Aqui Eu uso mesmo Tô nem aí 3 euros Mais a 3 euros 3 euros 3 euros A camisa De 6 por 3 Para ser fresquinha 7 euros Que bonita Caramba Lindíssima De 18 por 10 euros Fofa Calça 15 euros Camisa 10 euros Que é muito turista De 11 por 9 euros Bem estilo turistão 18 por 10 euros Eu acho que meu pai ia gostar dessa Olha aí que eu tô vendo Uma placa de promoção Calça de 18 por 10 euros Calça jeans Parece aquele jeans bom Pronto A parte masculina Acabou-se Agora eu vou para a papelaria Para ver se tem alguma coisa E em seguida Casa Estojo a 4 euros Mas parece falsificado Carimbos A 2 euros Interessante O que temos aqui É canetinha 3,50 2 euros O Caderno Cabo A 2,50 3 euros Ai eu comprei um desse Acho que foi 2,50 Mas o carregamento Não é rápido não Serve para quebrar só um galho 2 euros 3 euros Pena que não tenho para o iPhone 11 Eu já não vejo capinha para o iPhone 11 Aqui na Primark Infelizmente Capinha para AirPod 3 euros 3 euros O que? De 5 foi para 3 E agora dá 1 euro Caramba Ah fofo Da Barbie a 3 euros Já estou na parte casa Veremos o que tem de bom Se tem algo em promoção 2,50 A toalha Compra Porque ela é muito boa É do estilo que você passa e já enxuga Pena que a cinza não está em promoção Mas a branca está em promoção Deixa eu pegar a bolsa Senão eu vou acabar esquecendo Não sei nem se eu vou levar É aquele ditado que a gente sempre diz Mais vale uma pedra no caminho do que no rim Então beba água 7 euros 6 euros 6 euros 4 euros 3 euros 7 euros Gosta de Buda 2 euros Por favor de Deus Porque não dava nem para passar ali Se eu já estava em dúvida Se eu ia levar a bolsa ou não Pode existir Ali no caixa está uma confusão Muita gente Estou com muita paciência para enfrentar fila Já enfrentei esse fuzé todinho aqui da PNAT Foi um sacrifício para gravar Vou deixar a bolsinha Beijo de bolsinha Até outra oportunidade Caraca Sabe quando você fica tonta Com tanta gente? Falei o que? Não, não, não Gostou do vídeo? Então já deixa like Para me ajudar Compartilha com a galera E até o próximo vídeo Tchau